Salve galera, bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é Jazara e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês Fireman's Life Nada mais, nada menos, eu tenho um simuladorzinho aqui de fazenda, cara E eu queria agradecer a Keimali e os devas pelo fornecimento da Kei pra trazer aqui pra vocês esse joguinho E cara, ele é um joguinho que tem na Steam Ele é super bem avaliado, então a galera gosta muito E você consegue fazer várias coisas aqui dentro da gameplay E nesse joguinho, basicamente, você vai enfrentar os desafios de ter uma fazenda, cara Você vai ter que cuidar dos bichos, toda aquela parte ali de infraestrutura e fazer a parada prosperar Então, bora testar esse joguinho e vamo lá Maio de 1955 Só secando novamente, a cabeça tá como se tivesse tachado O que eu vou fazer aqui? De onde veio essa garrafa da minha mão? Ou é que você tá cheirando tão mal? Sim, esses bichos deixam de ser cheio Ou é você, Latinha? Você é o único que ainda está aqui comigo Ah, o nome do porco é Latinha Lembro-me de tanques, granadas, ripos na mão, eles disseram balut Ah, tá quando a guerra É só obrigação, na frente da batalha os colegas caíam na lama e em casa Em casa, meus pais se despediram da vida, eles nos deixaram órfãos, eu e meu irmão Irmão não, ele também já morreu Procurei em todos os lugares um bebê sozinho no caos pós-guerra A maior parte da fortuna financiou-se a busca isentas de impostos Sem dinheiro, sem esperança e sem sentido Já nem sei quando peguei a minha primeira garrafa Essa dormece-se tão facilmente, ó Talvez uma garrafinha só Talvez uma garrafinha só pra esquecer esse cheiro Só de Latinha, como assim? Levante para trabalhar Bora, cara! Não se entrega não, bora lutar Pô, tu tem uma fazenda, cara Bora pra esperar Bem-vindo ao Farm's Life Você tem alguns dias na vida de Kazimierz Viva-os e espere mais na versão completa do jogo Nosso herói teve uma noite muito difícil e não se lembra de muita coisa Ajude-o a se recompor Onde estou, afinal? Deixe-me dar uma olhada Tá, eu não consigo andar Eu só consigo olhar em volta, é isso? Será bom mexer esses ossos e dar uma volta pela área De preferência sem tropeçar Pô, ele tá andando normal, não? Isso tá bêbado Shift pra correr Aqui tem um porquinho Latinha, estado do animal Ainda não está com fome Paixão 0% Ele consegue correr, ó Agora devagar e em silêncio Ah, contra ele vai Mais stuff Latinha finalmente acordou Deixa eu ver como está meu amigo Sabe, aparece aqui, ó Os itens carregados podem ser descartados Arrastando o item para o centro da tela Casio pode Casio pode carregar realmente muito Mas acima de um certo peso Ele começa a desacelerar notavelmente Tá Condição do solo Terra inculta Utilização do solo 100% Tá O Z faz ele prestar atenção em algumas coisas, ó Tipo Essa máquina aqui Ele dá uma destacada E é isso Agora essas capas nem se mexem Eu vou cuidar disso uma vez As sentes do mouse Estão um pouco pesadinhas Tipo Eu tenho que ficar correndo ele com a mão Para poder girar É um pouquinho melhor Por exemplo, eu sou mais acostumada Com um pouco mais sensibilidade Com alguns objetos é fácil Só se pode fazer uma coisa com eles Cara, a ambientação do jogo está bem bacaninha Esse jogo não é um jogo novo Certo Mas é um jogo aí que a galera gosta bastante Marcando na Steam como agora Tendo sido lançado em outubro de 2023 Mas eu sei que é um jogo antigo Então eu não sei se talvez seja o lançamento completo do game, né E antes ele era antecipado e tal Ainda recebemos o aviso de antecipado ali na tela Vocês viram, né Então eu realmente não faço muita ideia O que eu acho estranho é que ele não está abrindo Você pode encontrar esteve perto do seu leiro É lá que o Stearns se transforma em fertilizante eficaz Com a ajuda de um garfo, colete Presentes de seus amigos Angulados Ou seja, cate o cocô dos bichos, né Não é garfo aquele É um tipo de garfo, mas não é um garfo Aquele comprido que está na imagem ali Jogue todos eles no esterco No caso, nesse local O balde que você segura pode ser preenchido com fertilizantes frescos Então você pode espalhar no solo O que aumentará a fertilidade da área selecionada Beleza É galera Eu consigo subir no porco Ai cara Não me pergunte por que Mas eu consigo Você pode encontrar a composteira bem ao lado do estábulo Ela é usada para criar fertilizante a partir da grama cortada da aveia ou trigo Cria um monte de feno, por exemplo, retirando-o do inventário para o chão E então com a ajuda de um garfo Coloque o Na caixa de compostagem Com o balde na mão Você coloca composto De uma composteira espalhada no solo Que aumentará a fertilidade da área Olha, em época aqui nele Eu posso chutar ele Eu posso só para levar Vou colocar um chapéu Posso nomear Ah, eu consegui tirar Eu, agora que eu andei com ele Apareceu essa parada para tirar um zíper Deixa eu ver quantos espaços tem na minha bolsa Quando só não caber Aqui tá, mostra que tem três no meu inventário Beleza Lá em cima tá mostrando que tem cinco Por que cada vez que eu pego o porco dá uma machada ali? A água não se machucará Tadinha, encontrei água para comer Estou com fome Este indicador mostra o nível de nutrição Quando cair no zero de saúde Casimir Começará a piorar É bem sutil Olha, eu vou pôr para cima para vocês verem Ali no cantinho, vocês estão vendo? É bem sutil Tá, é um pouquinho abaixo da minha webcam Vou até subir ela um pouco Agora vocês conseguem ver Essa indicação ali embaixo É a minha fome A parquinha vai me mostrar Ou eu tô correndo atrás dela de bestia É aqui? Obrigada aí, parquinha Eu posso apertar a F? Beleza, a gente come Isso aqui Aí Paraliso finalmente, patinha Onde deixei a água Cara, é o porquinho que nos diz O que tem que fazer Agora deixa eu abrir Ah, beleza É possível interagir com os animais também Da mesma forma que com os objetos É, salto do animal Ainda não está com fome Paixão Ainda vou viver por 36 meses Ainda vou viver por 36 meses Dizendo que essa terra realmente está me seguindo Tem que impressão Ô, cavalo da licença É que ele tem uma entrada pra cá Ah, eu não pulo Shit É aqui, ó Ah, compadre Deve ser aqui É Ah, ele abre esse aqui da menor Ah, perguntei a cavalo É isso aqui, ó Agora para o campo Agradeça por ser tão pequeno Começar a concluir Deixa eu abrir aqui, né Caraca, isso é muito realista Ah, acho que ele tem que arar Esse trecho aqui do lado, eu acho, né Apesar que o certo era arar Lá onde está Aquele bicho que está espantando lá, né O espantalho Vamos fazer lá Apesar que ele dá a entender Que talvez seja aqui do lado Que é aquele lugar onde a gente tirou As madeiras Ele até falou que não vai machucar o cavalo Cara, a movimentação É realmente complexa, tá Olha o porquinho deitado Ele não obedece muito Justamente por causa que o ângulo não favorece Vamos arar esse trecho aqui Que dá a entender que é ali Mas eu ao mesmo tempo Não vejo tanto sentido Para mim teria que ser ali Onde está o espantalho Vamos fazer aqui mesmo Mano, que eu O que penso de Meu Deus Isso é muito complexo Mas é muito bem bom Porque é assim Mas não é real, cara Muito realista o jogo Eu acho que tem que fazer um ângulo Meu Deus Ah, cavalinho Cavalinho Meu bom de açúcar E é isso, meus amigos É sobre isso E é isso Comecei a arar bem antes Não já era pra ser Bem realista, velho Foi complicadinho de fazer Mas é da hora Cara, lá em cima ele mostra A porcentagem de quanto foi arado Noventa e poucos por cento Na real eu acho que não bate Tem melhorado com a ajuda Do menu circular Às vezes as possibilidades São muitas Eu segura F Para ver todas E escolher uma É que daqui ele mostra Aquilo que eu mostrei Aquilo que eu fiz antes Que é o parar de arar Concluir E o deixe Na real não está Cem por cento Porque falta O cantinho ali, né Eu vou levar o cavalo De volta lá Vamos para a cabana E eu não consigo ler o resto Agora o porquinho Vai mostrar que a cabana É nosso lar dos lar E aqui é a casinha, né Bem da hora Entra em casa E encontre a cama O cavalo que fez o trabalho O cara está com cansaço Já está com sono Vamos lá Vamos tirar um cochilo Por algumas horas Aqui é a casinha Tem a cama aqui Vamos dar uma olhada Na resta da casa rapidão Reloginho Toda parte da cozinha Aqui Bem bacana Vamos deitar Vamos ver O que vai acontecer Por enquanto você É Por quanto tempo você quer dormir? Uma hora Desperta Uma Pode ser Latinha Onde cheguei É Latinha Onde eu joguei Essa grama cortada Isso aqui é tudo tipo Um tutorialzinho, né O latinha me mostra Aqui, ó Recura toda a grama do monte É Recura toda a grama do monte Debaixo do celeiro Tem que pegar com ele mesmo Na mão Coloquei o feno na bolsa E já tem que tirá-lo Coloque a grama Perto do composto No chão É aqui, né Então vamos ver aqui É Confirma Ah, sim Ele deixa a cor Aqui Beleza Latinha Quando está meu Forcado Procure Pegue o garfo Que latinha aponta Use o olho do anfitrião Se você não sabe onde está Esse aqui eu sei onde está Aqui O porco Cadê o garfo? Ah, está aqui Nossa, ele vai ter errado Porquilha São usados para coletar a grama cortada Fenogramas Pressione espaço Para abandonar o conteúdo carregado Bem, pode ser usado Para atacar criaturas vivas Apenas com a ajuda do garfo É possível carregar o carrinho Com feno Ou jogar a grama cortada Em um suporte Para secar o feno É só Enfiar alguns pedaços de grama E pular Para o compostor Eu acho que eu consegui Errar Ah Tá A questão aqui Eu peguei Sem querer Aqui no inventário Vou jogar isso Para cá Bete-se Eita Bora Oh, que porco Ele já vira compostagem Aqui na obra Olha aí, moça Minha tira preferida Preciso recolher o esterco Do chão Gente, onde que eu broughtou Esse copo? Eu não vou pegar Estrume com a mão Com as mãos Luz do garfo É porque eu apertei Se eu apertar O garfo Tem que ser esse aqui Recolha o esterco No chão E joga No esterqueiro É, onde que o esterqueiro Meu filho Eu consigo pegar tudo Será? Eu consigo ir pegando Boa É porco Onde que o esterqueiro É aqui? Ele só tá pegando Ah É com barra de espaço Ui, que nojo Chega desse trabalho chato Olha de Se tiver tira um pouco Siga o latinho E pega o rifle Na mesa O latinho Meteu o pé Tá aqui Nossa, cara Nem tinha visto esse rifle Caçando com a ajuda de um rifle Na floresta próxima Devido a escassa presença humana É possível encontrar animais selvagens Com a ajuda de um rifle Você pode caçar qualquer animal Que consiga se aproximar E acertar Os animais são ariscos E a munição é difícil de encontrar Então seja cuidadoso E mire com precisão Pare Agache-se Vire Espere até que a mira Esteja o menor possível E então atire Também seja Também esteja Sobre Acertar qualquer coisa Mesmo após uma cerveja Será muito difícil Você pode abater um animal caçado No local No entanto Dessa forma Você obterá pouca carne E certamente Não a pele valiosa do animal É melhor levar a presa Para o celeiro Onde o pai de Casimir Criou um matador doméstico O animal abatido lá Fornecerá muito mais carne E produtos adicionais Como pele Por exemplo Alguns animais São realmente pesados Então leve isso Então leve isso Em consideração Ao sair Para caçar longe A bicicleta A bicicleta pode ser Bastante útil Nessa situação Ok Vocês estão pedindo Isso passarinhos Já acabou para vocês Atirem todos os pássaros No espantalho Poxa Brotou um monte de espantalho Esses pássaros são surdos Ou o que? A visão deles Também não é muito boa Sem bala Não vai esperar Precisa recarregar Puta É uma bala por vez Ah para Que não acertou Eu nem sei se pode Ir para frente Estou tirando aqui Mano Estou usando Aquela bolinha Da arma Mas acho que Ela não conta Não Ele treme Ele treme Cala a boca Poucos Não vou tirar em você Mano Que horror Eu poderia fazer isso O dia todo Bem o trabalho Está na espelha Ah era só isso Tinha De novo De novo De novo não tenho Nenhum centavo Ah A bicicleta está aqui Ó Consegui o porco de bike Caraca Que neblina Não tem essa É assim Isso é demais Para dois Tipo o porco Também bebe Deve ser Nem precisa vender Mais ferramentas Para o João Ah Aqui desceu o João Ó o meu bicho Deixa eu descer Vamos conversar Vamos negociar Vamos acender Vamos negociar Comércio Em alguns lugares Ao redor Você pode fazer comércio Um desses lugares É o mercado E o outro É a serraria No mercado Você encontra Uma loja E várias barracas Cada um oferece Uma variedade Diferente de produtos E está interessado Apenas em comprar Certos itens Arrastando um item Da janela Do seu inventário Para a janela Da loja Você pode vender As compras São feitas Exatamente ao contrário Se você Segurar shift A transição Será para a totalidade Do itens selecionados Caso contrário Um controle Deslizante Aparecerá Se necessário Você também pode Roubar algum item Menos valioso E vigiado Mas esteja preparado Para as consequências Não vamos roubar não Né É de lascar Quanto que ele dá 210 Um machado Cara Um machado Não queria vender Compre algum álcool Ah eu tenho que Obrigatoriamente Comprar a cerveja Da mulher Cara Ela tem uma Quitandinha Vamos negociar Refresca e alegra O que mais Você poderia querer Aí ele mostra Lá embaixo As quantidades O melhor amigo E o pior inimigo Ao mesmo tempo Presos em uma prisão De vidro Só quero um Cara Latinha Qual caminho Para a cabana Eu só quero Comprar um Para que eu não Quero gastar Toda a grana Mano Mano Cadê minha bike Caraca O cara Vendeu arado Cadê o latinha Que ele não está Aparecendo Para a gente Eu estou Indo por extinto Porque foi Desse lado Que eu vim Algo levou Alguma das minhas galinhas Mas Ainda bem Que o latinha Está se mantendo Corajosamente Mano Cadê o latinha Véi Depois eu queria Que você vai fazer Ela fosse Para o inferno Não é Para cá Não passa Até para onde Que é E o porco Só sumiu Tá ligado E o porco Não tem Não tem mapa Ah está aqui O porco Boa É o porquinho O cara Levanta tudo Na bunda Véi Porquinho Não pensa Que triste O cara Depende de um porco Véi Vai ver que o poço está cheio Que triste É o que É o que Eu acho O que É o que É o que O que é Que triste Que triste Isso vamos lá tinha, vamos tirar um cochilo por algumas horas cara, que rotina tensa do cara rotina tensa 10 de setembro A fuga esta super viva Se solta os animais a selir Nossa mano, o cara esta vendo tudo deslubrado A fuga esta pegando fogo Os galinhas estão pegando fogo, cadê o cavalo? Mano, o cavalo não existe mais Apague o fogo, como que eu vou apagar o fogo? Vou apagar mano Aí, chama o balde cara Meu Deus, o fogo esta do lado de cá Mano Lá era só fumaça, ta ligando Caraca Bora, bora Como que eu vou apagar lá em cima? Nossa ideia O balde cheio de água seria inútil Não, o balde cheio de água seria útil Eu to enchendo meu filho, tu que ta bêbado Puta, como que eu vou apagar lá em cima? Esse não é o porco, né? O cara perde tudo, velho Caraca Queira, Deus que esse porco não morra Como que eu subo lá? Como que eu subo lá? Como que eu subo lá? Cara, como que eu vou apagar lá em cima? Cara, como que eu vou apagar lá em cima? Vem apagar Que Deus com essa chuva forte Vem apagar o lar de Deus com essa chuva forte Puts Seria bom consultar esses bracos Temos o martelo agora e as tábuas Tem uma escadinha Vamos subir só pra ver Tive que vender minha bicicleta Pra conseguir dinheiro Para internite, para o telhado Pode cair Não, mano Tá A vaca, cavala-correira Pra algum lugar Provavelmente já foram pegos por usos ou lobos Putz, que tenso Tá, eu tenho que pegar as paradas Mas olha só Agora o próximo passo aqui é a gente fazer toda essa parte de arrumar a casa E daí pegar os bichos Não sei, a gente começar a fazer a... Lembra-me de quando o meu saudoso pai reformou o celeiro O cara tem várias memórias, várias tristezas, várias coisas que aconteceram com ele Mas a ideia desse jogo é a gente ver o estado que ele tá e a gente fazer o retorno dele à vida É ajudar esse cara a dar o up na vida dele e voltar a ter uma vida decente, né cara? Então a gente vai conseguir evoluir o celeiro, cuidar dos bichos O pai muitas vezes contava como ele e a mãe brincavam no feno naquele celeiro Ele tem várias memórias a sair de saudade dos pais, saudade do irmão E a gente tem essa chance de progredir aqui E fazer ele voltar a ter uma vida decente, uma vida feliz Mas cara, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu joinha pra apoiar Esse jogo aqui é um pouco mais lento É uma gameplay um pouco mais lenta Mas é bem interessante, eu achei bem bacana É um pouco diferente ali daquele outro que eu trouxe de fazenda, né? É um outro estilo Mas é bem legal pra quem quiser aí ter uma noção de como é uma vida no campo Uma vida real no campo Então, até o próximo vídeo Eu dou pelo apoio Fui!